Jornalista, feminista sem ter a palavra como arma, ela assinava matérias em jornal e poesias, era contra a monarquia, mas o imperador a admirava e a buscava em casa para ver a produção cultural que ela fazia na época. Ela foi uma pessoa que estudou francês por conta própria e era filha de dois professores. Ela era uma evolucionária e escolheu Resende como sua cidade. Resende como sua cidade. Resende como sua cidade. Travessa na Cisamária, onde se mora, onde se passa, onde se encontra a história. No pedestal da igualdade, firma o povo à liberdade, um canto à fraternidade, em doa a voz da nação, que em delírio violento, fitautiva o firmamento, e adora por um momento a deusa Revolução.